Escuta meu amor Que viveria pra me amar, pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo E a tarde eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu, escuta meu amor O meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor E eu fiz pardo Você já fez pardo